A CIDADE NO BRASIL Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mal Será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Às vezes podes não me entender Ouve a minha voz, vê o meu sorriso Sinto bater dos nossos corações O teu ombro, amigo, é tudo o que eu preciso Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mal Será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mal Será um irmão Conta comigo, um, dois, três É a nossa vez de provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior